Olá pessoal, sejam todos bem-vindos no canal Explorando o Desconhecido. Meu nome é Alexandre. Eu sou o Constantini do canal. É a hora do Constantini do canal. Pessoal, quem não conhece, vai no canal dele que tem umas investigações top de bola lá, como diz o Mano Ita, né? Que tá muito maneiro, gente, vale a pena. Pessoal, o vídeo de hoje vai ser um vídeo com um aplicativo que detecta espectro e agora uma novidade que... Como que é o nome daquilo? O aplicativo? É, aquela imagem. Imagem? Ah, negativo aquela imagem. Isso aí, pessoal. Tô usando também, tá? Porque ele detecta, sem ser esse que dá a bolinha aqui, ó, assim, né, traçando assim, ele também detecta alguns vultos que o aplicativo não consegue, gente. E apareceu. Isso, exatamente. Teve ou não teve? Teve. Vai ter o replay em câmera lenta, vocês tirem a conclusão de vocês, tá, pessoal? Tem gente que não acredita, tem gente que acredita, eu acredito. Respeito, que ele não acredita, né? E é isso aí. Quer falar alguma coisa? Não, só isso e lembrar você. Pessoal, o Alexandre é meio tímido, mas eu vou te lembrar, né? Quem quiser colaborar com o canal dele, pessoal, tá? Por mês, 10 reais, tá bom? Quem quiser colaborar, porque ele tá precisando mexer na parte elétrica da moto e tal, então a gente sabe que nem todo mundo pode. Não se sintam também, assim, coagidos, nada disso, tá bom? Então, mas ajudem, gente, 10 reais só por mês pra você patrocinar. E aí, de repente, depois, mais pra frente, se você quiser fazer um sorteiozinho da camisa do canal, olha que chique, explorando desconhecido. É, uma ideia você pensa. Pessoal, realmente tá muito complicado pra mim conseguir andar. A moto já está comigo, a parte que meu enteado fez já ficou perfeita. Muito obrigado, Jonathan. Só que ela precisa de algumas coisas que ele não mexe, tipo, parte elétrica, ainda faz alguma coisa, né? Mas não, é 100% que não é a área dele. Precisa comprar bateria, muita coisa. Então, eu uso ela ainda, mas só dando tranque é horrível de andar assim, né? Se você parar numa reta, depois você tá enrolado. Que ela não funciona sem a bateria. Tem que gastar uma grana. Quem se sentir na vontade de ajudar, Deus tocar no coração, achar, eu aceito de bom grado. E aí, tipo assim, não foi o Alexandre, fui eu que dei a ideia, tá, pessoal? Não é ele, mas eu dei a ideia. Não é nem ser tímido, não, John. Às vezes é porque, às vezes que eu peço, eu até ganho. Pouco, com Deus é muito, né? Mas eu ainda ganho. Só que vem tanto xingamento por trás, que é por isso que às vezes eu evito. Então, pessoal, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Caraca. Ó, gente, começou... Tá filmando, John? Tô, tô filmando. Aí, já filma ainda. Não, os inscritos têm que ver. Olha. Aí, pessoal. Formiga lá da pé. É daquela pequenininha. Olha quantas. Nossa, velho. Ai, meu Deus. Pessoal, tá subindo a minha bota aqui também, ó. Tá? Tá subindo aqui, ó. Pessoal, então você já deixa o like, ó, que dá trabalho pra fazer, hein? Você tá doido. Bom, eu vou nem... Aqui, olha, olha. Vê se você consegue filmar aqui andando. Ali. Tá aparecendo? Tá. Ataque das formigas. Caraca, velho. Eu tô cheio de um. Ah, mas nós estamos em cima delas ainda. Ih, rapaz. Ali. Chega pra cá. Ali, pessoal. Desculpa aí, gente. Depois eu boto o pi. Ah, meu Deus. O que que é isso aqui, cara? O que que foi isso? Eu mato aqui. Eu mato aqui na minha orelha. Meu Deus. Quem vai dar crédito... Quem vai dar crédito nos caras desses? Não, os caras não têm medo do sobrenatural, mas têm medo de formiga, né? Ah, mas... Gente, né? Vamos ser sincero. Sobrenatural, Deus livra a gente. A formiga já é mais natural, né, pessoal? Ela pica, gente. Ferrua, né? A formiga já é mais natural, né? Bom, pessoal. Aí tá Mano John. Se inscreva no canal do Mano John. A dois. Pessoal, a gente veio dali. Ali assim... Ali assim que a gente foi atacado, né? Pelas... Atacado pelas formigas. O ataque das formigas. Né? E eu vou tá mostrando pra vocês rapidamente essa casa aqui. É uma casa que está em construção. Pararam. Mas é uma casa que já morou, gente. Porque ela só sofreu uma pequena reforma e não concluíram. Então a gente vai ver se tem alguma coisa aqui. E eu vou tá mostrando um pouquinho pra vocês antes. Como que é o local. E já vou trocar de câmera. Pra poder ver se... O que a gente encontra. Falei de vocês. Mas depois a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês o aplicativo. Como funciona. Dá licença. E quem quiser ver, pessoal... Pessoal, vamos mostrar até bem rapidinho. Não vou enrolar muito. Botou com a lanterna na mão e esqueci, né? Hoje o tempo tá nublado. Tá bem frio. Bem frio. É... Neblina. Bastante neblina. Tá até bem... Bem cabuloso. Fica bem cabuloso, né, gente? Aqui a parte de trás. E aqui tem uma pequena areazinha. Ali com uma pia. Um tanque, né, aliás. Olha só ao redor. Ali tem um pé de limão. Então, gente. Eu vou tá voltando pra dentro da casa. E já vou tá voltando com o aplicativo. Tá? Pra vocês poderem ver. Gente, um conselho que eu vou dar pra vocês aqui. É se vocês pesquisar o aplicativo na Play Store. É... Eu conselho não baixar se você não tiver 100% preparado. Porque mexendo com o sobrenatural, a pessoa tem que ter todo um preparo, né, John? É verdade, pessoal. A gente já fez uma oração ali antes de entrar. E... A gente vai começar agora. Eu vou tá trocando de câmera aqui. Bom, pessoal. Vou começar aqui. Eu já fiz uma gravação, mas... É... Apagou. Olha. Aqui é um novo formato que eu tô fazendo do aplicativo. Olha o John lá, ó. Tá vendo? Então, se tiver algum vulto que o aparelho não detectar, nessa forma, vai aparecer também. Olha ele lá, ó. Tá vendo, pessoal? Aquele é o John. O John que tá lá. Tá? Então, eu vou... Olha aqui, ó. Ele tava aqui o tempo todo. Na primeira gravação que não... Que não... É... Não gravou, não salvou, né? O John passou o K2 aqui. O K2 disparou aqui nesse pedaço, tá? Então, quem quiser ver o K2 disparando aqui e o aplicativo, vocês vão no canal dele e vai tá salvo essa parte lá, tá bom? Vamos entrar aqui dentro. Aqui na janela, eu já sei que tem. Filmando por aqui também, ele acusa, ó. Tá vendo? E vamos ver se tem alguma coisa aqui. Se tiver um vulto também que o aparelho não detectar, olha só. Esse filtro detecta também. Vamos ver nos outros lugares se tem mais alguma coisa. Ou se é só ali na janela mesmo. Olha, mano, o John aí, ó. O John, você tá igual um fantasma. Tô. Uhum. Uhum. Ele tava sinalizando bastante aqui, assim, ó. É. Eu acho, John, eu acho que eu peguei um vulto. Aí, pessoal, se realmente for um vulto, eu vou voltar, vou dar câmera lenta, vou dar replay pra poder vocês verem. Eu tenho quase certeza, porque olha como é que tá agora. Já é outro tipo. Uhum. Uhum. Ali, gente. Vê se você consegue... Deixa eu segurar essa lanterna aqui. Segura aqui. Obrigada. Olha ali, pessoal. Olha. Olha que interessante o aplicativo. Então, eu acho que eu consegui capturar um vulto com esse filtro aí. Tenho quase certeza. Então, pessoal, se você quer ver... Olha ali. Ué. Não, não sei, né? Eu quero entrar naquele quarto que tem aquele monte de saco. Aqui, pessoal, passou um vultozinho ali, mas foi a lanterna, tá? O que é esse lixo? Isso é fibra. Fibra de vidro. Cara, que pena que eu perdi aquela gravação, hein? Aqui, John, o negócio é aqui, ó. Nessa parte aqui. Caraca, tatuagem, mano. Olha que maneiro. Ah, deixa eu ver as outras, pessoal. Aqui, ó. Tem alguma coisa ali. Olha, agora eu vou até filmar minha tatuagem. Olha. Interessante. Isso ali é uma cruz com espíritos, pessoal. Não me perguntem. Acusou até na tatuagem. Ah, não. É o braço. Eu ia falar tatuagem. Epa, ali. Acusão deitado aqui. Cara. Olha lá, John na janela. Viu? Esticadinho. Certo aí de baixo. Pessoal, eu vou trocar aqui o efeito pra ver se detecta melhor. Pessoal, voltamos aqui, ó. O Alexandre tava vendo aqui, né, Alexandre? A gravação que ele tava fazendo pelo aplicativo. E, gente. Falar pra vocês. Vão lá no canal porque a gente conseguiu captar alguma coisa ali. Tá bom? Então, a gente não vai falar o que é. Beleza? Você tem que ir lá no canal pra assistir. Lá no vídeo dele. Pessoal, realmente, era tipo uma fumaça, né? A fumaça, ela se transformou num formato de um ser humano, né? Assim, uma silhueta de uma pessoa. Isso aí. Ali, John, deitado ali, ó. Você meteu a lanterna e sumiu. Desculpa. Não, mas é essa mesmo. Espírito? O espírito que tava aqui, cadê você? Só que tá pegando muito fraco. O que é que pode ser? Ah, cara, o espírito se esconde também, né? Olha. Aí você tá deitado ali. Eu vou ter que cutucar esse saco aí. Pra ver o que tem aí debaixo. Vai mexer nele? Vou. Tem um pedaço de pau aqui. Pessoal, é... Caraca. É... A gente pega os inscritos que quase não vê o nosso vídeo, ou vê um ou outro, né? Eu e o Ita gravamos lá. A maioria falou... Ali. A maioria falou assim... Por que vocês não levantaram a lona? Aí eu descobri que a maioria não vê. Porque eu levantei a lona no vídeo anterior. Então são pessoas que não seguem o canal, só vê um vídeo ou outro. Aí eu tive que responder todo mundo. Levantei no vídeo anterior. John, quer falar alguma coisa com... Pra ver se ele reage? Espírito? Se realmente é um espírito que tá aí deitado, se move... Cadê? Tipo, não quer ser visto. Se mexe aí, espírito. Mudar a janela. Olha lá. Esse tipo que tá pendurado ali na janela, olha. Olha lá, segurando numa coisa da janela. Interferência aqui, você viu? Eu vi. Consegui gravar aqui. Conseguiu? Se mexe aí, espírito. Você fala e ele para. Se você quer uma oração... Se você precisa de uma oração, faz algum sinal. Com a mão. Quer? Interessante. Se mexe aí. Por que você tá pendurado aí? É tinta o espírito de Bob's agora que ele respondeu. Desce aí, espírito. A gente tá fazendo uma investigação paranormal. Pessoal, eu vou tá encerrando aqui. Ali, tá deitado ali ainda. E esse é grande, hein? Cara, eu tô cheio de formiga até agora. Bom, pessoal. Eu vou tá virando a câmera aqui. Vamos ver se... O que você falou? Bem na minha frente. John, aqui também tem alguma coisa. Ó. E ali foi onde o K2 tinha sinalizado também, quando você tava gravando, né? Que foi aquela gravação que... Que é perdida. Eu falei aqui pro pessoal que quem quiser ver pra ir no seu canal, que vai ter essa parte lá. É. O K2 e o... Aqui, ó. Por aqui. Pessoal, às vezes pode dar aqui, que tá aqui, desse tamaninho. Mas às vezes é grandão, que tá lá do outro lado. Esse aqui agora foi minha mão. Ó, que nem tá ali na parede, mas pode tá pro lado de fora. Porque uma hora, John, na primeira gravação, pegou você andando ali atrás da parede. Atrás da parede? Uhum. Caramba. Detectou você atrás da parede. Não sei como. Pessoal, eu vou tá encerrando aqui, mas eu vou falar pra vocês o que o Alexandre me mostrou ali. Vale a pena, tá? Você que tá no meu canal, que você que gosta de Sobrenatural, vale a pena você ir lá no canal dele, porque realmente o negócio que passou ali, né, Alexandre? Uhum. Deixem nos comentários aí o que que vocês acham. Sinistro, tá, pessoal? Então, você que não é inscrito ainda lá, vá lá no Explorão Desconhecido. E você aqui vai lá no... A Hora do Constantino. Bom, pessoal, essa foi a investigação de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, já deixa aquele like. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. No canal do Mano John, que tá top demais. O link tá aqui abaixo na descrição, tá bom? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Você quer falar alguma coisa? Não, vai ter o vídeo novo lá, que foi naquela casa lá do Vulto, né? Pra quem não sabe, fomos eu, Alexandre, Ita, e a gente captou um Vulto, né? Duas vezes, e tinha um espírito também espreitando. E peguei a partezinha lá do seu canal, onde você foi sozinho, o Alexandre foi sozinho na casa, e o mesmo Vulto passa no mesmo lugar, pessoal. É? Então, se vocês quiserem ver, vai ter o pedaço lá, tá bom? O vídeo deve sair hoje à noite. Hoje à noite, tá bom? Vai lá que tá top, pessoal. Então, fiquem todos com Deus de novo e até o próximo vídeo.